É o item de número 5, que trata da proposta de abertura de audiência pública com vistas a colher subsídios e informações para o aprimoramento da proposta referente à 4ª revisão tarifária periódica da Energiza Sergipe, a vigorar a partir de 22 de abril deste ano e também a definição dos correspondentes limites dos indicadores de continuidade de DECFEC para o período 2019 a 2023. Diretor relator, Tiago de Barros Correia. Então, o contrato de concessão de distribuição número 7 de 97, que regula a exploração dos serviços públicos de distribuição da área de concessão da Energiza Sergipe, distribuidora de Energiza Sergipe, estabelece também a data de 22 de abril para a realização da 4ª revisão tarifária periódica da concessionária. Então, a metodologia aplicável são aquelas definidas no módulo 2 e 7 do PRORET. No dia 17 de janeiro, na sede desta agência, foi realizada a reunião com os representantes da empresa e do Conselho de Consumidores para discutir a proposta preliminar. As informações relativas ao cálculo das perdas técnicas regulatórias foram apresentadas pela SRD por meio da nota técnica 7 de 2018. Os valores da base de remuneração foram informados pela SFF por meio do memorando 19 de 2018. A superintendência de gestão tarifária, mediante a nota técnica 18, submeteu à diretoria e colegiada a proposta de revisão da Energiza Sergipe e a superintendência de regulação de serviços de distribuição, por meio da nota técnica 12, apresentou a proposta para os limites, os indicadores de DEC e FEC para o período de 2019 a 2023, é o relatório. A Procuradoria já se manifestou. Aprovada a revisão nos termos colocados em audiência pública, os consultores perceberiam um aumento tarifário de 13,65% em média, sendo de 11,10% em média para os consumidores em baixa tensão e de 18,21% para os consumidores em alta tensão. O gráfico 1 apresenta o detalhamento do efeito médio por modalidade de custo, então os recargos centoriais e a transmissão no patamar já normal do que a gente tem visto no dia de hoje e na primeira reunião. a Energiza subiu 4,38%, um pouco acima do IPCA, distribuição aumenta de 2,76%, componentes financeiros positivos em quase 6% e tem a retirada dos financeiros do exercício anterior, que entra com efeito negativo de 3%, aumento médio, portanto, comportando tudo de 13,65%. O gráfico, a tabela 2 apresenta esses componentes todos de uma maneira bem detalhada. O que se percebe da parcela 2 é que o reposicionamento econômico, que é a soma da parcela A e da parcela B, vai ser de 10,76% e 8 pontos percentuais são da parcela A e 2,76% da parcela B. Os custos da parcela A destacam-se aqui nos custos da transmissão, que tiveram impacto de 2,16% e aumento, como visto, decorre das novas tarifas de tuas de fronteira e de rede básica aprovada para o ciclo 2017-2018. Os custos de encargos setorais têm um impacto de 1,45 pontos percentuais e o principal componente, de novo, é a CDE-Uso, conforme a resolução homologatória agora de dezembro de 2017, que é a 2.358, ela vai ter um impacto sozinho, a CDE-Uso, de 0,72 pontos percentuais nos encargos setoriais. E o custo da compra de energia, ele teve aumento de 4,38 pontos percentuais no impacto, e principalmente decorrência dos CCRs considerados no atual processo, além da utilização dos valores mais recentes para cotas. Então, no gráfico 2, a gente mostra como é que se computa todos esses efeitos em relação ao aumento e dá um pouco acima do IPCA acumulado no período. Em relação às perdas, a perda técnica foi calculada conforme o módulo 7 do Prodiste e o valor é de 7,29% em relação à energia injetada. E para as perdas não técnicas, que a gente dá uma olhada no histórico e nas distribuidoras com maior complexidade, no caso da Energiza Segip, o valor vai ser de 5,05% sobre o mercado de baixa tensão faturado, sem trajetória de redução. Então, o ponto de partida é a média dos últimos quatro anos e não tem trajetória de redução. Para a parcela B, durante a terceira revisão e a quarta, houve um aumento de 40,2%, computado pelos reajustes de GPM descontado do fator X. E a metodologia para custo operacional indica que a tarifa está acima do intervalo definido pelo método de benchmark para a concessionária, o que resulta no estabelecimento de uma trajetória para redução de custos. Com isso, o valor do componente IT é positivo em 1,8%. O resultado final foi um custo operacional considerado na revisão inferior ou altamente existente na tarifa, o que contribui já nessa primeira aplicação com 0,74 pontos percentuais negativos. Em relação ao custo anual do ativo, ele é composto pela remuneração dos investimentos e é a segunda parte pela depreciação e amortização. Em relação à remuneração do capital, ele variou 35,98% em relação aos valores hoje existentes na tarifa e tiveram impacto de 2,59 pontos percentuais no reajuste. E a gente verifica que desse efeito de 35,98, a base líquida contribui com 14,5 pontos percentuais e o efeito do WOC, lembrando que ainda é o WOC de 8,09%, teve um aumento de, representou 21,4 pontos percentuais do aumento de 35,98 e o impacto na tarifa de 2,59. A cota de reintegração teve impacto na tarifa de 0,2 pontos percentuais e veio principalmente do aumento da base bruta, uma vez que a taxa de depreciação permaneceu constante. Em relação às anuidades, elas variaram 49,30%, mas tem um efeito pequeno, 0,91 pontos percentuais. A tabela 3 resume os componentes financeiros considerados no encargo da Energiza. Lembra que esses financeiros ainda são aqueles informados pela concessionária e que, portanto, são esperadas algumas variações. Mas em relação aos componentes financeiros mais expressivos considerados, a gente se for a CVA em processamento de energia comprada e a CVA em processamento de encargos setoriais e a sobrecontratação e exposição de energia. O primeiro com efeito positivo e os outros dois com efeitos negativos. Em relação à definição do fator X, como visto acima, o componente T vai ser fixado em 1,8, considerando a trajetória de custos operacionais. O componente PD, que olha a produtividade, aumenta a distribuição, ele é positivo, vai ser em 1,01, então ele entra reduzindo a tarifa. E o componente Q, que ele é definido em cada um dos reajustes e das revisões. Ele foi estabelecido em 0,44 pontos, percentuais negativos para a tarifa de 2018. Então, dessa forma, o fator X vai ser de 2,81%. Os gráficos 4 e 5 mostram a tarifa, os custos que acompanham a tarifa. Então, a distribuição é 33,2, o encargos setorais 14,7, a transmissão 6,7. E a energia, 45,5. Quando coloca tributos, os tributos respondem por 24,9, os encargos setorais por 11. Ficou faltando nesse gráfico aqui o desenho da distribuição. Tem que arrumar o gráfico 5. E o gráfico 6 mostra a tarifa B1 subindo. Então, é um aumento de 13, mais ou menos, na ordem dos outros que foram deliberados hoje. Mas a tarifa, não. Ela já está acima do que a gente viu. Está em 520. É uma tarifa já relativamente alta, considerando a média do Nordeste. Para as definições dos limites para o indicador de DEC e FEC, a gente tem eles estabelecidos aqui no gráfico 7. As linhas são os limites e as barras são os realizados. Então, a gente verifica que a energia CG caminha dentro dos limites também, desde 2015. Mas aqui, já no último exercício, já perigosamente próximo o realizado do limite. Já em relação ao FEC, não tem uma folga razoável. E para verificar a aderência desses limites com as outras distribuições das outras distribuidoras do Nordeste, a gente verifica que os limites estabelecidos para a Energiza, eles estão compatíveis, mas estão aqui já na parte inferior. São limites baixos em relação aos que são estabelecidos para as distribuidoras no Nordeste, no caso do DEC e no caso do FEC também. A tabela 4 mostra as compensações. Elas têm permanecido relativamente constantes desde 2014. Os números de compensações caíram um pouquinho, mas em valores têm permanecido constantes. Um pouco também porque as tarifas aumentam. Então, do expor-se com base nos documentos constantes nos processos 48500-005357-2017, dígito 26, e no 48500-00273-2018, dígito 87, voto pela instalação de audiência pública no período de 30 de janeiro a 17 de março de 2018, com reunião presencial em Aracaju, em 15 de março, visando obter subsídios e informações adicionais para apromoramento da 4ª revisão tarifária da Energiza-Cegipe, além das definições dos limites de DEC e FEC dos conjuntos de unidades consumidoras da distribuidora. Eu voto. Em discussão. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria, então, decidiu pela instauração de audiência pública no período de 30 de janeiro a... 30 de janeiro? Seria... Seria mesmo hoje ou amanhã? Eu acho que sim, os demais têm. 31 de janeiro a 17 de março de 2018, com reunião presencial em Aracaju, em 15 de março de 2018, visando obter subsídios e informações adicionais para aprimoramento da 4ª revisão tarifária da Energiza-Cegipe, a definição e definição dos limites de DEC e FEC dos conjuntos de unidades consumidoras da distribuidora para o período de 2019 a 2023. Próximo item.